Agora eu caminho diante da vida sem medo E parto pra cima das coisas inteiras Pois hoje eu trago no peito a simples certeza De que amar nunca foi conjugar, só o verbo sofrer Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofrer É como se então, de repente, luz do sol, novo dia E dessa vez vou chorar toda a minha alegria Agora eu caminho diante da vida sem medo E parto pra cima das coisas inteiras Pois hoje eu trago no peito a simples certeza De que amar nunca foi conjugar, só o verbo sofrer Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofrer É como se então, de repente, luz do sol, novo dia É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofrer É como se então, de repente, luz do sol, novo dia Luz do sol, novo dia E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria